Música Estamos no início do quarto ensaio do Kuntra Zaharon, do tratado final. Até agora o Alter Eber nos explicou de forma mais enfática o valor e o alcance da Tufila, da Reza, se sobrepondo num certo aspecto, inclusive a Torá e Mitzvot, quando nós vimos que através da oração se consegue desencadear um efeito cósmico atraindo uma luz espiritual adicional, uma luz divina proveniente do aspecto onipotente e todo-poderoso de Deus, uma luz infinita e limitada que chega até o plano físico e material, produzindo mudanças aqui no plano terrestre. Agora o Alter Eber, assim ele vai prosseguir nesse ensaio, mas agora ele vai começar a nos falar do alcance grandioso que se obtém através das Mitzvot, dos preceitos, e cada uma dessas atividades espirituais, o estudo da Torá, a prática de Mitzvot, a oração, cada uma tem a sua vantagem, cada um tem um aspecto onde ele se destaca. Então até agora ele nos deu mais o destaque do efeito da Reza, da oração. Agora ele vai começar a nos falar e destacar mais o efeito espiritual presente nas Mitzvot. Isso que ele começa nos dizendo, que ele vai confrontar três citações cabalísticas. Uma a qual a gente já mencionou anteriormente, quando falamos de passagem, mencionamos um texto cabalístico que nos diz que os 248 preceitos se dividem e se estabelecem nos chamados Dez Keilim, nos Dez Recipientes das Dez Sefirot, presentes em Zeer Anpin, na Sefirot de Cunho Emocional, no mundo de Atzilut. Isso nós mencionamos acima. Porém ele nos fala que num outro lugar nós encontramos uma citação na Kabbalah que fala que as 248 Mitzvot positivas se enquadram e estão relacionadas com o rei Hasadim, com cinco aspectos de bondade que existem em Atzilut, enquanto que as 365 Mitzvot proibitivas estão associadas e relacionadas a rei Kvurot, há um aspecto de cinco severidades, rigores, que também está presente em Atzilut. Existe a Sefirah de Hasad, existe a Sefirah de Gevurah, a Sefirah que equivale à bondade e àquela que é a severidade, em cada uma delas, é composta de cinco aspectos. Existem os chamados cinco Hasadim, cinco bondades, cinco Gevurot. Mas aqui ele nos diz que as 248 Mitzvot estariam presas ou associadas não a toda a estrutura de Zerampim, a todos os atributos de cunho emocional, mas especificamente aqui ele nos falou E num terceiro lugar, na Kabbalah, encontramos uma citação, estamos falando aqui de uma geografia kabbalística, ou seja, que nos fala de onde é derivado o efeito das Mitzvot, o efeito espiritual, até onde atinge o efeito do cumprimento das Mitzvot, de acordo com a Kabbalah, no plano esotérico, como a Herkatav, no outro lugar consta Shehentariyagorhin, que as Mitzvot se constituem em 613 caminhos e vias, 613 trilhas, Nimshahim, Mechadorha, que são todos derivados de um único caminho original, Shehulavnunit, que isso está ligado com um nível elevado que está traduzido literalmente como brancura, mas que está associado a Keter, àquela sefirah que transcende, aquilo que é chamado de coroa. De qualquer maneira, como entender ou como conciliar todas essas passagens? Por um lado, o que nós mencionamos até agora, que as 248 Mitzvot positivas estão relacionadas com os 10 recipientes das 10 sefirot de Zerampim. Por outro lado, nós vimos que as 248 Mitzvot positivas estão associadas com as 5 bondades, enquanto que as proibitivas com as 5 severidades. No terceiro lugar, nós vimos que as 613 Mitzvot são 613 condutos, caminhos derivados de uma trilha só, de uma trilha maior, na linguagem cabalística. E essa trilha maior, única, seria a brancura, entre aspas, aquela pureza, elevação, da sefirah de Keter. Então, para entender um pouco o significado disso, ele nos explica a hainian. A explicação, a conciliação disso seria que ele nos traz explicações esotéricas, místicas muito profundas. Mas vamos tentar só dar uma pincelada sobre isso. Aquilo que nós falamos que as Mitzvot estão associadas aos 10 recipientes das 10 sefirot de Zerampim, isso se aplica por quê? Porque o conceito das Mitzvot consiste em retificar e aprimorar os chamados recipientes dessas sefirot de Atzibut de Zerampim. De forma mais específica, ele nos diz que eles, feito das Mitzvot, se subdivide em 248 aspectos, que são chamados os 248 órgãos desses atributos, enfim, numa linguagem, uma simbologia mística. E o conserto e retificação desses 248 órgãos ligados, claro que não são órgãos físicos, nada de material, etc., são níveis espirituais, isso que está ligado aos 248 órgãos de Zerampim. Como eles são retificados, aprimorados, quando se atrai uma luz divina infinita sobre eles, e essa luz infinita é atraída através do cumprimento das Mitzvot. Porém, como aqui estamos falando de Zerampim, que são sefirot de cunho emocional, é sabido que elas recebem a sua vitalidade através do Morim, através do cérebro, do intelecto, através das sefirot superiores, de cunho intelectual, ou seja, que a energia é primeiro atraída nessas sefirot superiores de cunho intelectual, e essas sefirot, elas já incluem dentro de si, elas já abrangem dentro de si o chamado cinco hasadim, cinco vurot, cinco expressões de bondade, cinco expressões de severidade, que isso vai dar origem aos preceitos positivos e proibitivos. Ele nos fala que a fonte de onde se desencadeia essa luz infinita que vai se manifestar primeiro nas sefirot intelectuais, depois vai ser derivada de lá para as sefirot emocionais, isso tudo onde se origina, ou seja, em primeira instância, na sua origem inicial de onde se deriva de Lavnunit, daquele nível, daquele branco, daquela brancura, daquele nível de Keter, daquele nível transcendental que está acima, como a coroa está acima da cabeça, ele se encontra também acima, mesmo das sefirot elevadíssimas, de cunho intelectual, e a isso se refere àquela passagem que diz que as mitzvot na realidade se constituem em 613 condutos, canais ou trilhas que são derivadas de um caminho que é aquele caminho que é originado em Keter. Então, ele nos dá uma explicação disso, como a origem de todas as mitzvot preceitos se encontra em Keter. Na realidade, a sefirah de Keter tem dois aspectos e o aspecto mais profundo de Keter está associado com prazer, satisfação, aspecto externo com vontade e o aspecto mais interno com prazer. Termos aqui espirituais de divindade, se fala que isso se refere ao prazer, ao deleite supremo, prazer divino em leam shiha or lemata que Deus tem por assim dizer, ao atrair ou trazer essa luz, essa revelação divina aqui para baixo, seja para os planos inferiores, o prazer divino em emanar, emitir vitalidade, energia, luz e revelação que se manifeste no mundo. Isso começa no plano de Atsinut, isso começa nesse chamado dos 248 órgãos de Zeranpin, onde isso se manifesta primeiramente. O mitraleket amshahá letariag amshahot pratiot diz que essa força que é atraída, que é desencadeada da vontade, da vontade divina, desculpe, do prazer divino, do deleite supremo em estar fornecendo, suprindo energia vital para as criatiras abaixo, começando dos atributos de Atsinut. Isso se subdivide, essa atração, essa energia se subdivide em 613 amshahot pratiot, formas de atração específicas, de acordo com a qualidade ou com as características, as categorias das mitzvot, dos preceitos, ou seja, que através dos preceitos, os preceitos representam a vontade divina. Quando nós cumprimos as mitzvot, os preceitos, nós estamos preenchendo, por assim dizer, satisfazendo a vontade divina, causamos prazer, por assim dizer, a Deus, porque esse era o propósito divino na criação, quando ele se enche de prazer, tudo isso metaforicamente falando, naturalmente, mas o conceito, quando ele tem prazer, então ele responde, por assim dizer, emitindo, emanando dele energia adicional, revelação divina adicional, uma luz divina a mais para o mundo, para o universo, e tudo isso parte de onde se desencadeia, de onde, vem do prazer, do deleite supremo, de lá é derivada essa luz divina, essa energia que vai chegar para baixo, isso é aquilo que a Kabbalah se refere como um caminho do qual se originam 613 trilhas, que depois se dividem, se subdividem 613 condutos, isso se fala, esse é o significado do que se fala na Kabbalah, que existe a vontade suprema, o prazer, o prazer divino de forma geral, que seria, esse seria o caminho único, aquilo que está simbolizado em Keter, e de lá se derivam 613 trilhas, que isso são as 613 mitzvot, que são 613 maneiras específicas de preencher a vontade divina, de causar satisfação e prazer supremo através do cumprimento das mitzvot. As mitzvot são 613 práticas distintas, e cada uma causa e desencadeia um tipo de prazer e satisfação específico. Kegon, ele nos dá exemplos ilustrando isso no aspecto espiritual místico, Kegon, Bitzdakal, Minut, Hasadim, através de certas mitzvot que são caracterizadas pelo lado da bondade como, por exemplo, a prática de tzedakah de caridade ou a prática de bondades de forma geral não só através de monetário e através de dinheiro mas ajudando o próximo atendendo o semelhante e assim por diante Nimshach, Oren, Sof, Barucho, através dessas mitzvot que estão associadas com bondade e nós atraímos e desencadeamos uma luz divina infinita para parte externa do chamado recipiente da Sefirot mas ligado a Chesed de Zer Anpin a Sefirah o atributo de Chesed e bondade contido em Zer Anpin o Bequiuma de Nim quando nós cumprimos aquelas leis relacionadas com juízo ou rigor ou civilidade existem várias mitzvot na Torah relativas a juízes a forma de julgamento ou existem outras mitzvot onde se manifesta nelas mais do que aspecto de bondade parece se manifestar nelas mais um aspecto de severidade ou de rigor quando nós cumprimos e praticamos essas mitzvot nós atraímos uma luz divina infinita na parte externa na parte externa do atributo de Gevurah que está em Zer Anpin ou seja cada mitzvah de acordo com as suas características de acordo com o seu estilo sua característica ela traz uma luz divina adicional numa determinada sefirah num determinado atributo divino no mundo de absoluto etc ele nos diz o berachamim e kulei existem mitzvot que envolvem piedade e misericórdia externa que isso está ligado com a sefirah de Tiferet através do cumprimento dessas mitzvot nós desencadeamos uma luz que vai se manifestar no atributo de Tiferet e assim por diante cabalisticamente espiritualmente falando se diz que o caminho o percurso por onde passa essa luz desencadeada e atraída ela passa pela parte mais interna desses recipientes dos atributos divinos aquilo que é chamado o cérebro o âmago a parte interior dos atributos que ele nos diz que isso está associado também ao temor e amor a Deus a reverência e amor a Deus dependendo de como elas são geradas existe aquele amor e temor a Deus que a pessoa meditou refletiu e com isso criou e cultivou esses sentimentos ou existe aquela pessoa que ou não teve essa capacidade ou não se esforçou ele não obteve esse sentimento através de meditação reflexão mas ele tinha esse sentimento como todo eu tem isso de forma intrínseca dentro de si e ele revelou aquilo que ele tem de forma inata aquilo que ele tem de forma natural então essa segunda opção ela está abaixo do que a primeira em relação à primeira aquilo que a pessoa obteve através do seu esforço através da sua meditação mas ambas se diz tanto a reverência ou amor a Deus que é proveniente da meditação intelectual ou a reverência e amor a Deus que refletem o sentimento inato que a pessoa possui intrinsecamente dentro de si se diz dependendo de qual o sentimento revelado qual tipo de categoria isso vai gerar morrindo que está associado a morrindo que está no vega d'lut existe a intelectualidade num nível mais baixo inferior e a intelectualidade num nível mais elevado se chama em maior intelecto menor intelecto mas de qualquer maneira ele nos diz dependendo do que estava associado ao cumprimento daquelas mitzvot que trouxeram mais luz em chesed em burá em teferet etc e de que maneira a pessoa cumpriu com que envolvimento mas de qualquer maneira o que a gente vê de tudo isso é que esse é o aspecto das mitzvot o que ocorre através do cumprimento das mitzvot é que nós atraímos uma luz divina adicional no mundo de Atzilud na sefirot e atributos divinos de Atzilud e disso se deriva o efeito que vai produzir um refinamento e resgate também nas 288 faíscas divinas ocultas no campo físico e material uma vez que a maioria das mitzvot envolve prática física e material envolvendo coisas terrestres no nosso mundo ele nos diz já que as mitzvot tem esse efeito ou seja através das mitzvot se atrai se desencadeia uma nova revelação divina uma nova luz e energia espiritual que se manifesta nos atributos de Atzilud e depois vai acabar se derivando aqui e mais do que isso também ela produz um efeito de refinamento e resgate das faíscas por isso já que as mitzvot tem esse alcance ele nos explica a partir disso nós podemos entender por isso Moshe Rabbeinu nosso mestre Moshe ele pediu e se publicou muito a Deus que lhe permitisse entrar na terra santa porque que ele queria tanto entrar na terra santa porque que ele queria entrar em Israel para poder cumprir aquelas mitzvot que só se aplicam na terra de Israel na terra santa de fato os nossos sábios no Talmud perguntam porque que Moshe rezava e suplicava insistia tanto com Deus para entrar em Israel que lhe permitisse de entrar nem que fosse apenas por um pouco tempo na terra santa será que ele queria comer das frutas dessa terra porque que ele estava insistindo tanto então se diz que na verdade Moshe na sua grandeza espiritual o que ele desejava era poder cumprir aquelas mitzvot que só podem ser implementadas só podem ser praticadas na terra santa e como ele sabia ele melhor do que ninguém sabia o alcance e o poder o efeito espiritual desencadeado pela execução das mitzvot práticas e sabendo que é uma série de mitzvot práticas que só podem ser cumpridas na terra de Israel por isso ele estava implorando a Deus que ele deixasse entrar e pudesse cumprir lá essas mitzvot uma vez que ele tinha consciência que esse é o objetivo é o propósito de toda a criação esse é o propósito do desencadeamento da corrente de desencadeamento de energia divina para todos os mundos para chegar até o nosso plano físico e material e aqui cumprindo as mitzvot resgatar essas faíscas que a gente possa atrair a luz divina infinita levar aquele indesod de biá podendo elevar refinar esses recipientes dessas sefirot supremas de briá e tzirá siá que elas se encontram camufladas e ocultas as 288 faíscas e centelhas divinas elevadas isso é produzido esse resgate essa elevação através de torá e mitzvot práticas que são realizadas nesse plano inferior por isso uma vez que a única forma de resgatar essas faíscas é lidando com aquilo que se encontra aqui no plano terrestre e essas faíscas estão camufladas essas faíscas divinas espirituais elevadíssimas caíram nos planos mais baixos estão revestidas aqui da matéria e quando elas são redimidas restituídas a sua posição original isso produz uma elevação muito grande e nisso consiste na verdade todo o propósito da criação e da nossa existência por isso Moshe Rabbein ele carecia ele sentia que estava faltando para ele o cumprimento dessas mitzvot que só podem ser se aplicam apenas só podem ser cumpridas na terra santa e por isso para poder cumprir ele consciente do valor e da importância do alcance das mitzvot práticas e o efeito espiritual que elas realizam por isso ele implorava tanto a Deus que lhe permitisse entrar na terra de Israel até o próximo video